E sobre o sumiço da corretora, Lucas e os colegas já tinham a resposta pronta. Depois do restaurante, ela pediu para ele deixar ela no pub, numa danceteria, que ela ia encontrar com uma amiga. Da Atena, apenas os pés da Valéria não foram queimados e foi a irmã dela quem conseguiu reconhecer o corpo por causa da cor do esmalte que a vítima usava, da Atena. A polícia aqui de São José dos Campos chegou à conclusão que a Valéria foi asfixiada da Atena e tudo teria acontecido dentro do carro de Lucas após a saída do restaurante da Atena. A Valéria, segundo a investigação, ela estaria sentada aqui no banco do passageiro, o Lucas no banco do motorista. Já a Tamires, a Isabela e o Alisson da Atena estariam aqui no banco de trás. Durante a discussão, a Valéria então teria levado uma chave de braço, uma gravata da Atena. E depois, para ocultar o corpo, os corretores vieram até essa estrada de terra onde nós estamos, retiraram o corpo de dentro do carro, jogaram aqui no meio da terra e ainda atearam fogo para dificultar a investigação da polícia. Não, é uma coisa assim absurda isso que aconteceu e eu não fiz isso para ninguém. A confirmação científica de que o corpo era mesmo da corretora desaparecida demorou dois meses. A polícia rachou a investigação diante das contradições dos depoimentos dos suspeitos confrontadas com os indícios coletados na investigação. Alisson e as duas mulheres foram presas, mas Lucas conseguiu escapar. Foi decretada a prisão das meninas e do outro preventivo, aí ele fugiu. Então, o mais estranho, a versão dos réus lá, que ele está entrando em contato, está ameaçando a família do Alisson, ameaçou a família da Isabela, foi oferecer dinheiro para a família da Isabela. E como que essa pessoa está foragida e está tendo esse contato? Até nos outros três corretores acusados de terem participado do crime, o Alisson e a Isabela Tamires ficaram cerca de um ano e meio presos e foram julgados juntos agora aqui no Fórum da Cidade. Mas os jurados entenderam da Atena que as duas mulheres não tiveram participação no crime e que não poderiam ter ajudado a defender a Valéria. Por isso, as duas foram absolvidas da acusação. Já o Alisson acabou condenado a 15 anos de prisão por coautoria no homicídio. Eu não esperava realmente que elas fossem ser absolvidas. Eu achei que elas iam pegar até uma pena menor do que a dos dois, porque pelo que eles falam, foi os dois que cometeram esse crime. E elas só estavam ali de bobo na história. E absorveu o Alisson do crime de ocultação de cadáver. Onde está essa justiça da gente? Mas o que mais arrevolta é saber que o principal acusado continua livre. A aparecida de Fátima sonha com o dia de poder vê-lo atrás das grades, pagando por tudo o que fez. Que a justiça realmente seja feita e que ele pague realmente pelo que ele fez. Porque por ser uma pessoa que frequentava a minha casa e fazer o que ele fez, isso aí ele tem que pagar por isso. Ele não pode ficar impune, não pode ficar solto. Que se faça a justiça. O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. oi